Oi gente! Então, essa maquiagem pra você que não tem nada na sua casa de maquiagem, só tem o essencial e você precisa fazer uma maquiagem legal, mais elaborada, pra um evento. Então, como é que eu vou te socorrer nessa? Você vai precisar da sua base, do seu rímel, do seu lápis e do seu blush. Esses quatro itens e esse duo de sombra e uma sombrinha preta. Isso eu queria que todo mundo tenha em casa um duo jogado, que a mãe comprou ali no fundo da gaveta, tá lá. E sempre nesses estujinhos de maquiagem vem o essencial pra fazer essa maquiagem. Que é esse pincelzinho de esponja. Que vai ser o essencial pra fazer essa maquiagem. Então, você tem tudo isso, ou só isso, você não precisa de mais nada. E vou te ajudar a fazer essa maquiagem. Você vai ficar, nossa, mas eu não preciso de 30 pincéis pra esfumar. Eu não preciso de um pra aplicar o brilho, outro pra botar o verde, outro pra botar o preto. Não, nessa maquiagem vai ser simples e rápida. Que é o que você precisa no momento. Você não tem mais nada e você vai fazer desse jeito que eu vou te ensinar. Então, vamos lá. Então você vai pegar a sua sombrinha, seu guio de sombra. Vai pegar com o dedinho mesmo essa sombrinha aqui. O que você quiser. E aí eu vou começar a pintar a minha pálpebra móvel. E é isso. A esponjinha. Você vai pegar esse verde e vai pintar aqui de fora. E aí com o outro lado da esponjinha, você vai esfumando. Passa. E esfuma do outro lado. E aí você vai definindo o formato. Se você quer mais pontudinho, se você quer mais redondinho, você vai definindo. Você tá vendo? Que dá pra esfumar com essa esponjinha. E fica bem bonito também. O segredo é, você faz com o lado sujo, pra você vir o lado que tá limpo e vai esfumando. Então, é isso que eu quero com esse verde aqui. E caso você tenha uma sombrinha preta, você pode usar ela aqui no final. Parece que você deu mais trabalho, que você usou mais pincel. Sendo que é só a mesma coisa. Então você vai pegar... Pode pegar o mesmo pincel. Com a sombrinha preta. E vai fazer só aqui no cantinho. No externo. Respira. Respira. E feito isso, você pega um lápis de olho, que aposto que você também vai fazer. Nem tem. Passar aqui em cima, como se fosse um delineador. E a mesma coisa, vai passar embaixo. Fora e dentro. E aí, com o cotonete, que você também vai ter, vai dar uma esfumada. E aí, com o seu menininho, você vai fazer esse ponto de luz aqui. E passar seu rímel. Rímel que eu vou usar é esse aqui, da Maybelline. E aí, a minha dica é, você, passa uma camadinha e espera secar. E enquanto seco, eu vou dar uma dica pra você. Que não tem nenhum produto de sombrancelha, mas que não quer sair com ela assim, sabe? Tão, tão pelada. Que você precisa fazer alguma coisa. Então, a minha dica é, você pega uma sombra marronzinha. E aí, você pega um cotonete e vai pintando. Como se fosse um pincel. E aí, meu secou. Aí você vai passar mais e mais camadas. E aí, você tem, você vem com o seu blushzinho que você tiver aí. Com um pincelzinho. Que geralmente, sempre tem, vem, né? Com os blushes. E aí, você vai passar. Finge que ele já é o contorno, sabe? E aí, você vai dar uma... E aí, com a sombra que você usou. Você vai vir aqui, ganhar um pouquinho e vai dar uma retocada aqui com o dedo mesmo. Dando sempre batidinha. E aí, a maquiagem é essa. Aí, o batom você passa aqui, se você tiver aí. Sua preferência. E é desse jeito que eu faço. Quando não tem nenhum pincel, nem nada. Eu vou com a esponjinha mesmo. Espero que tenha ajudado vocês. Agora eu vou pro outro olho. Daqui a pouco eu falo. E aí Legenda por Sônia Ruberti